Aí galera, missão cumprida, minha última entrega, tô indo agora embora descansar um pouco, amanhã tem mais se Deus quiser Então vamos que vamos Aí eu aqui, vocês aí, quem quer assistir meu vidinho? É legalzinho, falo pouco, não falo muito, filme só pedacinho pequenininho porque senão fica muito grandão Pra postar esse vidinho no Youtube, dependendo do tamanho, é só por Deus, aí não tem jeito Então vamos embora Ei Martinho, eu tô no carrinho de futuro Ei Martinho, tá frio Isso é bom Obrigado. Ó o que tem que ser muito grande. Vem? Não rir de todos. Vem embora, rapaz. Só por Deus. Ah, esse brilhinho. Bora, tacharuca. Bora, tacharuca. Bora, tacharuca. Aqui é o caminho mais fácil. Aqui na Nova do Ará, daqui da cor de carinha já está na loga, é o caminho mais fácil que tem. Então vamos embora, ninguém, ninguém, a gente pega aqui ó, vai lá na frente. Sai fora da faixa branca, na chuva, em cima de faixa branca na chuva, é chão, 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 então sai fora da faixa branca, senão é só o pó. Agora a tartaruga, do caminho de chão junto para a faixa, já viramos a cá, é mole para nós, sai de boa, sai fora da faixa branca e desce. Não custa nada eu dar uma olhadinha, não custeixamos nada. Não custa nada eu dar uma olhadinha, não custa nada eu dar uma olhadinha. Não custa nada eu dar uma olhadinha, eu já vejo para a seguida. Não custa nada eu dar uma olhadinha. Não custa nada eu dar uma olhadinha, não custa nada eu dar uma olhadinha de Vamos lá. 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 Vamos lá.